Se na hora que você vai fazer um laço simples, o seu laço fica torto, amassado, na diagonal, do avesso, todo estranho e você não sabe porquê, calma que hoje eu vou te ensinar uma técnica pra você fazer laços perfeitos e não errar nunca mais. Mas quem essa pessoa pensa que é pra vir aqui gravar um vídeo de técnica infalível de laço? O meu nome é Bárbara e eu já trabalho com convites de casamento há mais de 8 anos e eu já fiz muito, muito, mas muitos laços na minha vida. Bota aí na minha conta mais de 40 mil laços. Então eu sei do que eu tô falando. Quando eu comecei a trabalhar com convites de casamento, eu percebia que dependendo do jeito que eu fazia o laço, ou ele ficava 100% bonito, ou ele ficava na diagonal, estranho, torto, não ficava um laço bacana. E eu fui percebendo que esse jeito que o laço ficava sempre certo funcionava com vários tipos de larguras de laços, de fitas, tipos de fitas diferentes. Então funcionava pra cetim, pra fio de crochê, pra fio de rendinha, pra fio de rami, barbante, enfim, o que for que você for utilizar de material pra fazer laço simples, essa técnica funciona. Então não é só pra quem trabalha com convites de casamento. É pra qualquer pessoa que trabalha com laços, que precisa fazer laço no seu produto. Então bora lá pra técnica sem enrolação. Bom, então eu vou utilizar aqui esse envelope aqui, que é o envelope da minha empresa, e essa fita aqui, nessa largura aqui de 22 milímetros, que é uma fita muito utilizada dentro do mercado de casamentos e outros mercados também. Bom, aqui eu já tirei a medida da fita, né, mas pra gente aprender, já aproveitar e aprender, eu faço assim, ó, eu tiro uma frente, uma costas, aí eu simulo uma orelhinha, uma perninha, aí eu simulo uma orelhinha, mais uma perninha, e aqui eu coloquei mais um pouquinho pra me ajudar a fazer o laço. Bom, a gente precisa sempre começar encontrando o meio desse laço aqui, pra ele ficar centralizado. Então eu faço assim, pra eu ter mais ou menos onde vai ser o meio e colocar o convite aqui em cima. Outra forma também que a gente tem, é de depois de colocar o convite em cima da fita, e procurar aqui, ó, pontinha com pontinha, e aí eu vou procurando esse meio, ó, o meio tá mais pra cá, olha o biquinho aqui, e aí eu centralizo ele mais pra cá. Bom, o que que a gente tem aqui, e aqui já começa a nossa técnica. Nós temos duas fitas, uma fita que vem da direita para a esquerda, e outra fita que vem da esquerda para a direita. Essa parte é bem importante. Se você observar, o meu cetim, ele tem um lado fosco e um lado com brilho. Então, às vezes, quando a gente faz o laço, fica o lado fosco pra fora, e isso é uma má qualidade do acabamento, né? A gente quer que ele fique com o brilho pra fora, né? Com a parte bonita pra fora. Então, como é que a gente faz? A gente vai vir com essa fita que tá vindo da esquerda para a direita, ela vai entrar por cima e vai sair por baixo. E se você observar, o que tá pra cima aqui agora é o lado fosco. Se eu simplesmente soltar a fita assim, desse jeito, o lado com brilho aqui vai ficar pra cima, e eu não quero isso, não vai dar errado. Eu preciso virar essa fita pra ficar fosco pra cima e fosco pra cima. Ou seja, quem tá se encostando aqui atrás são os lados foscos do cetim. Uma vez que eu conseguir chegar nessa posição de costas com costas do cetim se encostando, eu vou começar a apertar esse laço, aqui essa fita, e quando eu apertei, eu não solto mais. Porque se eu soltar, o meu laço vai ficar frouxo. Então, eu preciso sempre, durante todo o processo do laço, estar mantendo o laço firme. E eu uso os meus dedos livres pra fazer isso. Então, se você observar, eu vou estar sempre segurando o miolo com algum dos dedos. Alguma coisa eu vou estar, algum dos dedos eu vou estar usando pra segurar esse miolo. Então, perfeito. Chegamos nesse ponto, vou usar o meu dedo médio da mão direita para segurar. E aqui já vem outra etapa importante. Essa perninha que tá indo pra cima, ela vai voltar para baixo, formando uma orelhinha, lembrando que eu estou costas com costas do cetim. Nesse momento, eu vou inverter, porque eu preciso dessa mão livre aqui. Então, esse dedo médio aqui vai trocar com o dedo médio aqui que estava sendo utilizado da mão direita. E essa fita que tá vindo pra baixo, ela vai voltar pra cima, formando mais uma orelhinha. Então, eu tenho duas orelhinhas aqui. E eu seguro elas nesse modelo de pinça. Eu tenho dois dedos aqui, né, que estão segurando. Essa mão aqui é a mesma coisa, porém, um dos dedos tá segurando o miolo aqui do laço. Aqui vem uma outra etapa importante. Quando eu chego nesse momento de duas orelhinhas, a orelhinha que tá na mão direita, ela vai cruzar pela frente. Então, ela vai cruzar dessa maneira, ó. A orelhinha que tá na mão esquerda vai ficar por trás e a orelhinha da mão direita vai cruzar pela frente. Lembrando que eu sempre tô costas com costas aqui do meu cetim, ó. Dessa maneira. Aqui tá outro ponto importante. Esse momento agora é o que vai fazer com que o miolo do laço fique com o cetim de brilho também. Porque, às vezes, as orelhinhas estão com o lado de brilho, mas o miolo tá com o lado fosco. Então, aqui, lembra que eu tô segurando o meu miolo com esse dedo aqui, ó. Tá ali, ó. Coitadinho. Essa orelhinha que tava vindo aqui por trás, ela vai entrar pela frente e vai sair lá atrás naquele buraquinho. Tá? Ó. Eu tô sempre segurando o miolo. Eu não tô soltando. Eu tô trocando os dedos, ó. Agora, o dedo que tá segurando é esse daqui. Aqui, consegui passar e eu vou começar a puxar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou transferir, porque eu preciso soltar essa mão, mas essa mão, esse dedo tá segurando o miolo. Então, com esse polegar aqui, eu vou prender aqui o miolo com essa orelhinha que acabou de passar. E eu chego nessa etapa. Nessa etapa onde muita gente finaliza o laço. E aí, fica uma perna pra lá, outra pra cá. O que que eu preciso fazer? Eu preciso modelar o laço. Pega bem essa parte, essa palavra, modelar. Isso é muito importante pra gente obter um bom acabamento, ó. Essa perninha que tava pra cá, eu vou girar e vou puxar ela pra baixo, que é pra onde eu quero que ela venha. Ó, puxei aqui pra baixo. Meu dedo aqui, polegar, continua segurando. Agora, eu vou começar a finalizar. Essa orelhinha ficou livre e essa orelhinha aqui está sendo segurada pelo meu polegar. Eu vou apertar. Ó, apertei. E aqui é outro momento que muita gente termina o laço. Só que ele não tá pronto. A gente precisa modelar. Lembra que eu falei que a nossa palavra aqui dos laços perfeitos é modelar o laço? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a modelar. Essa perninha aqui, ó, que ficou pra baixo, se eu puxar, vai começar a diminuir a minha orelhinha. Se eu perceber aqui, ó, o cetim, ele tá embolado pra dentro. Então, eu tenho que liberar ele, ó. Aquela lateral que tá pra dentro, eu vou puxar pra fora. E aqui também, ó, vou puxar pra fora, ó. E eu vou começar a puxar esse laço. Um lado já tá bom. Agora, eu vou arrumar o outro. Então, eu vou ajustando, eu vou modelando e eu vou apertando. Quando eu aperto, eu também tenho uma oportunidade de ir modelando o lacinho, ó. Esse aqui, vou virar também, que eu não tinha virado. Eu vou puxando e vou apertando, ó. Vou ajustar um pouquinho essa perninha aqui. Às vezes, eu puxo e depois eu volto. Tudo isso pra ir ajudando a modelar o laço, ó. Quando eu percebo que ele já tá do jeito que eu gostaria, aí eu dou a apertada final, aqui. Verifico se ele tá bem certinho, do tamanho que eu quero. Posiciono ele aqui mais ao meio, ó. E agora, eu tô pronta pra cortar as perninhas. As perninhas, também tem que tomar cuidado. Tem muita gente que corta a perninha ou muito curta ou muito longa. Pra convite de casamento, a gente usa uma distância média, como se fosse a mesma distância da orelhinha, ó. Assim, o laço, ele fica com o formato bem quadradinho. Então, eu vou cortar aqui, na diagonal. E esse aqui, vou cortar também na diagonal. Aqui, pronto. E o meu laço tá prontinho, ó. Fofinho. Vou colocar dentro da embalagem. E aqui já fica uma dica, ó. Dica extra. Quando você for colocar num saquinho plástico, ajuda o teu lacinho pra ele não ficar todo amassado, né? E aí, ele vai chegar assim lá pra tua cliente. Chegou desse jeito, você pode até instruir ela. Olha, quando você receber os lacinhos, é só dar umas batidinhas nas orelhinhas, apertar mais um pouquinho, que ele volta a ficar fofinho de novo. E aqui, você tem o laço perfeito. E o segredo dessa técnica tá justamente em seguir esse passo a passo que eu mostrei pra vocês. Isso é super importante. E modelar o laço depois. Muitas pessoas esquecem da parte de modelar o laço. Então, anota aí que não é, às vezes, o teu laço que tá feio. É você que não tá finalizando ele, não tá terminando de modelar. E essa técnica funciona com diversos acabamentos. Vou colocar umas fotinhos aqui pra vocês verem. Outros materiais que eu fiz essa mesma técnica e funciona. Vai desde fitas super finas até fitas mais largas pra deixar aqueles laços mais fofos. Se você quiser ver como eu aplico essa técnica nos outros materiais, Eu tenho uma aula completa sobre laços dentro do meu curso Convites que Encantam. Eu vou deixar pra você, aqui na descrição desse vídeo, o link pra você conhecer. Eu espero que você tenha adorado essa técnica, que você aplique ela. E quando você fizer um laço, que o laço fica lindo, maravilhoso, você vai postar no Instagram e vai me marcar. Esse é o nosso combinado. Se você não sabe qual é o meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também. É arroba.babi.engelman. Aproveito pra fazer o convite pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, porque toda semana eu coloco um vídeo novo aqui no canal no YouTube. E claro, me acompanha lá no Instagram, porque eu divido diariamente o dia a dia aqui de uma empreendedora de convites de casamento. Um beijo grande, eu quero ver o teu laço. Não deixa de exercitar, de fazer a técnica. Perseverar um pouquinho, que talvez aquele primeiro início vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas não desiste que dá certo. Eu sei, porque eu tenho mais de 700 alunas e eu vejo a evolução delas. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.